E aí galera, eu tô YouTube e tô começando aqui de novo o NETFOR SPEED e o TECRAWD, né? Sou viciado em isso! E antes de começar a corrida, mesmo, ir nas corridas de circuito, qualquer coisa, eu vou fazer umas promessas. Se inscreviu visualizações, eu... Se inscreviu visualizações, repetindo, né? E vocês tem que falar qualquer coisa que tenha que fazer. Chegando nisso, eu vou fazer qualquer coisa que vocês comentarem. Ah vai, ele tá lá, ele só ficou ergo. Ah vai, ele só ficou ergo. Eu vou fazer. Já tive umas ideias sobre isso. Sim, e também se inscrever meus inscritos, se comentar qualquer coisa, se tiver mais voltas, eu vou fazer. E também vou arrumar outra coisa. Hoje eu vou fazer um Instagram só pra esse canal. O meu canal. O meu canal. O meu canal. É... 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 Pera aí... deixa eu me ver aqui. Eu... Eu... O que eu vou fazer? Ah, eu... 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 Todo dia. Até para o nosso lado. Eu... Eu... Calma aí, galera. O que eu tô pensando aqui? O que eu tô pensando aqui? Até o final do ano do ano, eu vou ficar com um tanquinho. Eu vou ficar com um tanquinho. Fala aqueles caras de um modelo. Que ficam pelados. Sem camiseta. Até o final do ano. Eu vou fazer. Até o final do ano. Eu vou criar todos os tanquinho do dia. Um vídeo. Uma foto. Alemando. Tá, galera. De novo, né? começa a tifra, e eu vou compre-la, com esse bicho, não vou fazer nada, não vou colocar um bicho de uma quinquente, não prometido nada, porque tô meio preocupado, tô meio preocupado com algumas coisas futuras você tem que acelerar muito bora com o mesmo, sim, ganhamos esse estilo de jogo, você tem que acelerar muito e prestar muita tensão vamos ver próximo ver é shift é shift? não é shift não, é trip url, street x, é street x, tinha esquecido não é shift não é, é se merda que a gente joga, não é Vamos lá, escanhar. Vamos correr muito, galera. É. Pera, Drift, né? Galera, se inscrevem mesmo. Tô querendo muito ter mais inscritos, mais coisas, né? E comentem aqui embaixo também. Eu vou deixar ele no Instagram. Isso. Enzo. Poxa, tem um terceiro lugar. Troca. Ah, esqueci que não posso... Ah, usa muito. Troca. Ah, né? Troca. Não é tão difícil, sei lá. Ah, vai. Isso. Isso. Só. Um esquema. Isso top, isso. Tá, né? Não. É. Vai, né? Vai, né? Vai, vai. Isso. Pega. Eita. Troma. Nunca comemorem essa hora, quase que falhou, né? Vamos trocar as corridas... Vamos ver a próxima corrida e o circuito. Ótimo! Vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver essa corrida, galera. Agora... Nesse caso é... 3 rodas. Você tem que ser sempre o melhor. Tu... 4... 4 melhores. Tem que ser top. Ser foda. Ser melhor do que os demais. No jogo. Tem que ser melhor do que os outros. No jogo com entreguei. Nomado. Ok, mano. Recimei. Tem que ser rápido. Nesse caso, você sempre tem que ficar um antes ou... Nesse caso eu fiquei uma coisa antes. Virei a esquerda antes para a próxima rua. O que? Que é mais rápido. Isso aqui já ajuda muito a ter uma velocidade... Para ganhar. Você tem que ter muito cuidado aqui. O final é circuito fechado. É a verga. Isso que é bom. Nesse caso vai ter que virar só para a esquerda. Para ir mais esquerda. Contra a mão. Rápido. Não vai ter queirando. Ele vai ter queirar. Passar! Cadbe, cadzu! Ah, cara, ela... Caramba, decide. jinme! Eu vou querer usar esse aqui, mas vou ter que apelar, tá bom? Eu quase tirei o som, porque há tantos problemas de direitos autorais, no meu caso. Eu não fui a primeira, não vai ser a última, então não vai ficar sempre. Vocês vão poder ouvir, mas não 5% de virei esquerda, porque eu sei que vocês me amam. Tem pessoas que não se inscreveram no meu canal, que se inscreveram. Vocês me amam, mas tanto me gosta. Eu ainda nem estava pensando em jogar no jogo, mas porém é difícil. Difícil até para mim, que vou ter que apelar para uma garota, não pode? Para uma amiga minha. Apelar para o monstro, uma amiga. Vou te fazer o que tem que falar. Pode passar essa parte para mim? Cuidado em isso, cara. Opa, vamos, ó. Opa. Galera, se apaixona. Porém, se me apaixona, eu estou na cara do céu. Então, não qualquer dúvida, se você consegue entrar na boca. E aí, vamos. 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 Vamos, vamos. Não vamos. 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 O que é o que é o que é? Preciso Isso é muito rápido Vai Tá bom Toda chica Essa é a mão de chica Nível mágico Quase 300 quilômetros Que foda mano Que foda mano Quase 300 quilômetros Que foda 300 Quase 300 Mano Vamos ver o que tem mais Tem Yes Pobreza Pobreza Eu vou precisar que se tem mais Porque Temos que Que foda É Que foda Que foda Que foda Então Vamos lá. 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 Vamos lá.